A Microsoft tem se mantido em silêncio, algo que não é muito comum da empresa que teve dezenas de anúncios em 2021 e acordou em 2022 comprando a Activision Blizzard. Mas aos poucos a equipe do Xbox vai divulgando informações que estão se tornando algo bem grande. Se liga! Sejam muito bem-vindos senhoras e senhores, eu sou o DJ e vocês estão conectados aqui na Central Xbox. E hoje a gente chega com novidades bombásticas da divisão do Xbox Game Studios, ele mesmo. O Xbox Game Studios, divisão que detém atualmente mais de 24 gigantescos estúdios exclusivos para Xbox, está trabalhando em algo secretamente inovador e a gente está se coçando para saber o que é. Matt Smith, líder do Xbox Publishing no Japão, comentou em seu Twitter oficial que a divisão japonesa está buscando vários profissionais com oportunidades para programadores, desenvolvedoras do Unreal 5 e produtores de jogos com domínio na língua japonesa. Neste caso, a gente pode especular que o Xbox possa estar trabalhando em títulos dedicados ao mercado japonês ou então adquirir um estúdio e está contratando profissionais para alimentar a sua base. Na sua opinião, o que é? Conta aí pra gente nos comentários. E você conhece Elon Musk? Não? O cara é simplesmente o fundador do PayPal e um atual dono da Tesla, SpaceX e Starlink, além de outras. O cara é tipo o Tony Stark de verdade e se você não está sabendo, ele está tentando comprar nada mais nada menos do que o Twitter. O processo está meio amarrado e por mais que a gente até goste da ideia, parece que a Microsoft entrou na jogada e está disposta a pagar uma grande bagatela para adquirir uma das maiores redes sociais do mundo. Vamos ficar de olho pra ver o que acontece. E perguntinha, você é fã do Game Pass? Gosta dos títulos que chegam no catálogo? Então se prepara que vem mais jogos chegando no Day One por aí. O primeiro é Loot River, jogo no estilo Dungeon Crawler, trazendo labirintos inteligentes repletos de monstros e desafios. Esse jogo chega no dia 3 de maio no Game Pass. O segundo é Shadowrun Trilogy, esse estilo cyberpunk onde a magia e a tecnologia se encontram, chega no Game Pass no dia 21 de junho. Lembrando que ambos serão lançados no dia do seu lançamento, no catálogo de jogos mais incríveis do mundo e você vai poder jogar sem pagar nada mais por isso. E antes de finalizar, vale lembrar que hoje é o último dia para aproveitar as ofertas do Spring Sale, as ofertas da primavera. Então se você ainda não aproveitou mais de 600 jogos com desconto de até 90%, nós deixamos o link aí nos comentários e o cardzinho na tela para o vídeo da nossa live com indicação dos jogos mais bacanas do momento. E por hoje é isso galera, logo mais tem mais notícias da hora aqui na Central Xbox. Eu sou o DJ, vou ficando por aqui, um beijo no coração de vocês, fui! E aí E aí E aí E aí